O povão proclama Salve o timão do coração Salve o coringão de glórias e tradição Salve o timão do coração Salve o coringão de glórias e tradição Tua bandeira tribunando, um de dois entoando Por teu nome, por a explosão Corinthians, Corinthians, Paulista Dos milhões de corações Corinthians, Corinthians, Paulista Dos milhões de corações Salve o timão do coração Salve o coringão de glórias e tradição Salve o timão do coração Salve o coringão de glórias e tradição Tua bandeira tribunando, um de dois entoando Por teu nome, uma explosão Corinthians, Corinthians, Paulista Dos milhões de corações Corinthians, Corinthians, Paulista Dos milhões de corações Salve o timão do coração